Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, eu voltei, eu voltei, agora pra ficar, gente, vamos falar aqui do barraco da família Buscapé, não, meu Deus, quando eu pensei que tava livre, ela voltou, e agora, vamos se esconder, gente, vocês acham, isso, que se reuniram todos pra fazer pouco caso da cara da Zilu? A Zilu também tem culpa no cartório por não viver a mãe dela, gente, vai fazer um ano que o seu Francisco Camargo morreu, e eu ali andando pelos Instagram, encontrei um dos seus filhos, que muita gente não conhece, tá, que muita gente não dá moral, não dá atenção, e ele também não precisa nem um pouco, Que ele é bastante rico, e é um exemplo de ser humano, e eu vou colar o vídeo desse filho de seu Francisco, que merece muitas homenagens, que merece muitos aplausos pelo ser humano que ele é Pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva, e se inscreva e ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver E não deixa aí, gente, lacra, mas não é vai lacraia, vai lacraia não, lacra aí, deixa o seu like, deixa o seu trife, deixa o seu Nike Gente, tá um ribuliço danado, né, porque nem Camila, nem Vanessa, nem Igor vão ver a mãe deles, a Zilu, lá dos Estados Unidos Tem três anos que ela tá pra lá, e ninguém se importa em ver, enquanto isso, estão comigo todos os três Os netos também, nós tirando fotos, eu, minha sogra, ai como é bom, é bom, agora todo mundo tem que me engolir, que eu sou a esposa Acabou e pronto, ó, engola seco, que dói menos, se quiser beber água, bebe, relaxe e se transforme, se vocês quiserem Gente, a família dos barracos, né, porque essa família, ela deve ter uma maldição sobre si Isso, gente, tinha que fazer campanha pra esse povo, isso, vamos cair, eu não, não fico não Fique aí sete dias de joelho, vão aí pra algum culto, quebra de maldição, tem lógica Uma família que um briga contra o outro, um xinga o outro, um processa o outro Que família é essa, né, que tem muita classe E ainda, quando se fala alguma coisa, rapidinho, corre pra igreja evangélica e sai com a bíblia debaixo do braço E acha que tá salvo, e que os outros que vão pro inferno O que vocês acham, gente? Levantar a mão, aceitar Jesus, é uma coisa, obter salvação é outra, totalmente diferente A bíblia diz, amarás o teu próximo, como a ti mesmo E o primeiro mandamento é, amarás o teu Deus sobre todas as coisas É, meu povo, uma briga danada, um cabaré de cego E todo mundo com a bíblia debaixo do braço Dizendo que vai pro céu e amaldiçoando os outros Pelo amor de Deus Mas olha só, entre essa família Tem aí o Emanuel Camargo, né, pra você que não conhece ele Ele era o empresário da dupla Isso, da dupla Hoje ele é empresário aí Do Felipe Araújo, irmão do Cristiano Araújo e de outros mais Eu achei muito bonito que a Glaucia A esposa do Emanuel, que eu já conheço há milhões de anos, séculos de anos Mas faz tempo que não vejo e também não faço essa questão toda de ver Porque eu sou sempre na minha e tô aí pra puxar saco de ninguém E aí, meu povo, eu vi assim uma coisa bonita Né, o menininho chamado Francisco E um vídeozinho do seu Francisco na cadeira de roda E aquela coisa toda Um cara que tentou tanto, né, que a família ficasse em paz E esse povo vivo e se grudando, se pegando E quer passar uma falsidade, uma hipocrisia Pras outras pessoas que tem gente que ainda cai nessa Porque adoram homens Não é verdade? Porque esse povo não respeita nem a eles próprios Imagina você que tá aí do outro lado Me vendo agora Meu povo, aprendam a adorar a Deus Aprendam todos os dias agradecer a Deus pelo que ele faz na sua vida Eu vou deixar um vídeo aqui Me digam o que vocês acham de Emanuel Camargo Junto com Glaucia Fazendo aí uma homenagem pro seu Francisco Camargo Esse aqui merece respeito Cadê meus remédios que eu tô falando coisa com coisa? Esse aqui merece o respeito de toda a família Porque foi sempre quem lutou pra que as pessoas vivessem em paz Agora ele cansou, né? Porque o que ele mais teve foi em gratidão de quem ele menos esperava Em gratidão brava Esse cara aqui Que foi e pra mim sempre será o pai do meu filho Wesley Loyola Camargo Que dos momentos mais difíceis da minha vida Que eu passei com o Wesley E outras coisas mais Era ele que estava em alguns momentos Na minha vida Remédios? É uma bagunça Final de ano Tanta gente querendo um dinheirinho pra poder ver o pai e a mãe, né? Cê, Vanessa Cê aí Isso Igor, cabeção de melancia Parece que ele não tava junto não, né? Nesse furdunce que teve E você também, Camila Bora criar vergonha na cara Mãe é mãe, acabou e pronto E Zilu também Cria vergonha na cara Sua mãe tá aqui doente Venha ver ela Bora respeitar aí Um pouco as mães Porque é um cabaré que parece que não acaba mais Eu? Os remédios Olha esse vídeo aí que eu fiquei muito emocionada Falsa, falsa Eu venci a guerra Eu sou vencedora Em nome de Jesus Eu sou o presentinho de Zeus Minha sogra disse Todos disseram Eu sou o presentinho de Zeus Glória a Zeus Meu amigo não é amiga É amigo Ele é homem Olha aqui que gracinha Agora que eu tô mostrando Ele sempre fica lá Esperando a gente pra visitar ele Toda vez uma tal pessoa Compre tal promessa com tal pessoa E esse amigo secreto Eu não vou falar É muito especial Vou passar a palavra pra minha irmã Eu vou chorar É uma missão muito, muito, muito especial Pra todo mundo que tá aqui E... Eu não consigo É verdade Primeiramente eu agradeço a presença de todos Mais um ano aqui na nossa casa É sempre maravilhoso É sempre maravilhoso A gente poder festejar o Natal em família E meu amigo secreto é muito, muito especial É... Quando eu engravidei do Francisco Eu falei pra Emanuel Eu falei Meu bem Se for menino Vai chamar Francisco E eu sempre torci A gente vê e fazer igual Essa força O senhor é um guerreiro É lindo de ver Eu falo que igual o senhor É difícil a gente encontrar Mesmo com tanta coisa que não é tão legal O senhor tá ali firme, feliz A gente chega O senhor estende a mão Abraça Tá sempre sorrindo pra gente Isso é maravilhoso E... Peço a Deus Que dê o senhor muita saúde Que a gente ainda possa comemorar esse Natal Por muitos anos Aplausos